Uma professora de português foi agredida por um aluno dentro de uma escola da rede pública em Indaial, em Santa Catarina. Márcia Fridi recebeu tapas e socos do estudante de 15 anos. A violência ocorreu quando ela levava o adolescente até a sala da direção, depois de ter sido ofendida por ele. A professora teve que ser atendida no hospital e deve ficar afastada por pelo menos 7 dias. O caso foi registrado na polícia. A direção da escola e o conselho tutelar também analisam o que vai acontecer com esse aluno agressor.